Esse termo, né, ele é muito variável e ele está de acordo com a região, está de acordo com a população, com a comunidade, com o lugar e a forma com a qual ele é consumida. Então, a gente pode considerar panque aquele alimento que em algum lugar não é consumido em escala, ou às vezes é completamente desconhecido, ou que tem partes que não são aproveitadas. E aí é que entra a banana. No caso do açaí, ele é consumido hoje nacionalmente e internacionalmente, mas ele não é consumido como se consome e nem na quantidade e nem na qualidade em que se consome no lugar onde ele é típico, originário e é tradicional na cultura alimentar das pessoas. A banana é e tem partes, é verdade, tem partes que são comestíveis que não são bem aproveitadas, como o palmito. E a gente olha para a banana e vê essa mesma questão, apesar da banana ser consumida essa com uma distribuição territorial muito maior, a gente tem partes que não são aproveitadas. Eu sempre falo da banana, é um alimento que eu sempre menciono nos meus cursos, nas minhas oficinas, e afirmo que é uma panque, para mim é uma panque, porque na minha região todo mundo tem banana na fruteira, todo mundo come, qualquer supermercado que você vá, mesmo sendo uma grande rede de supermercado, vai ter a banana. Mas não vai ter partes da banana que podem ser aproveitadas, como o coração da bananeira, como o palmito da bananeira, como as flores da bananeira, então a gente tem partes que a própria casca a gente compra na nossa casa e a gente acaba desperdiçando, jogando fora e não consumindo.